Redmi Note 10 Pro ou Samsung Galaxy A80, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela O Redmi Note 10 Pro vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 395 ppi. Já o Galaxy A80 vem com uma tela Super AMOLED de 6,7 polegadas Full HD Plus com 393 ppi. Referente ao peso dos celulares O Redmi Note 10 Pro pesa 193 gramas e tem 8,1 milímetros de espessura. Já o Galaxy A80 pesa 220 gramas e tem 9,3 milímetros de espessura. Referente à bateria No Redmi Note 10 Pro, você vai encontrar uma bateria de 5.020 mAh. Já no Galaxy A80, você vai encontrar uma bateria de 3.700 mAh. Referente às câmeras O Redmi Note 10 Pro vem com um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais duas câmeras, sendo uma, de 5 megapixels, para fotos macros, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos com efeito profundidade. Já o Galaxy A80 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 48 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e mais uma câmera TOF, de 0,3 megapixels. Já na câmera frontal, o Redmi Note 10 Pro vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já o Galaxy A80, vem com um sistema de câmera retrátil giratória, sendo assim, o mesmo conjunto de câmeras encontrado em sua traseira, será o mesmo conjunto de câmeras encontrado em sua frontal. Já no quesito desempenho, no Redmi Note 10 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 732G, com 8 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Samsung Galaxy A80, você vai encontrar o processador Snapdragon 730, com 8 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Redmi Note 10 Pro, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Redmi Note 10 Pro, ou Samsung Galaxy A80? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.